Fica com os olhos fechados, tá? Ai, que isso? Pele limpa. Limpinha. Ah, essa só linda de cor, tipo, não, peraí, peraí. Fica louca? Ah, peraí, peraí, peraí. Não, tá louca? Ai, fico. Você que tá de férias, tá rindo com as pegadinhas. Daqui a pouquinho os secretos. Os secretos mais loucos da televisão aqui. Você na TV, daqui a pouquinho. Vamos ouvir. Pra quem eu faço a reclamação? Que reclamação? Que nossa limpeza de pele é essa? Não, você nunca fez limpeza de pele? Não, eu não quero fazer limpeza de pele. Eu não quero, eu vou te limpar mais. Você quer? Ai, por que que não tá rindo essa? Para de te reclamar e vai pagar, moça? Vai lá. Então, é só hoje, tá? Nossa limpeza de pele nesse preço. 50 reais. Eu vou pedir pra você colocar a toquinha. Agora eu vou começar a limpeza, tá? Fica com os olhos fechados. Que que é isso, moça? Pele limpa. Não é pele isso mais pele. Limpa nenhuma. Isso não é limpeza de pele. Peraí, peraí. Eu não vou tacar por isso, moça. Não, como que é que isso não vai parar? É limpeza de pele o nosso procedimento. Ah, daí você tem uma limpeza de pele. Calma, o espanador serve pra quê? Você me dá pra bolsa aqui? Ah, muito bom. Vou pendurar ela, tá? Pode você sentar. Você já fez alguma vez limpeza de pele? Ah, muito tempo atrás. É? E eu vi a promoção e achei fantástica. É, então, você viu que é só hoje nossa limpeza de pele nesse valor, né? Super em conta, né? Só deitar, relaxar. Tá, por causa. Que vai ficar linda a sua pele, limpinha. Ai, tomara, viu? Tô precisando mesmo. Tá, tá precisando mesmo. Vou começar a sua limpeza de pele, tá bom? Relaxa. Vamos lá? O que é isso? O que é isso? Pele limpa, olha. O que é isso? Limpeza de pele. Com o espanador. Ué, pra que serve o espanador? Pra limpar. Mas a pele? O que é isso? Olha só, daqui a pouquinho, vocês vão ver os segredos que tem aqui. Vamos continuar rindo, vamos continuar rindo nessa sexta-feira especial da você. A limpeza de pele hoje, só hoje, que é a promoção de 50 reais, tá? Coloca a touquinha, por favor. Bom, vou começar a limpeza, tá bom? Tá preparada? Ok. O que é isso? É, ele limpa. Limpinha. Você tá louca? Calma. Isso aqui que foi? Eu me senti passando e falo, ó, minha casa. Lógico, peraí. Quiro, você é louca? Peraí. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma.